A Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, através da ADAP, confirmou mais um foco de peste suína clássica no estado do Piauí. O caso foi registrado na zona rural do município de Boqueirão, em um criatório de subsistência, após o criador entrar em contato e informar a ADAP sobre a suspeita. As instituições atuam no monitoramento do caso e intensificam as ações do plano de contingência para refrear a disseminação da doença. A doutora Caroline Mendonça, que é coordenadora do Programa Estadual de Sanidade de Suídeus, diz que o produtor entrou em contato e solicitou uma visita dos fiscais e médicos veterinários. Chegando lá, os profissionais, segundo ela, constataram a suspeita fundamentada e realizaram a coleta de material que foi enviada ao laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura. No final da última semana, os resultados confirmaram as suspeitas e outros produtores locais e autoridades foram acionadas para organizar o saneamento do foco. A coordenação explica que, desde o surgimento da suspeita, o local foi isolado e, após a confirmação, estão sendo aplicadas as medidas instituídas em um protocolo sanitário. Na última terça-feira, o Governo do Estado decretou o estado de emergência zoosanitária em função da ocorrência de um foco de peste suína clássica, inicialmente registrado um caso no município de Cocal de Telha, ainda no mês de novembro. Entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, os técnicos realizaram o sacrifício sanitário de 12 animais desta primeira propriedade, em que foi registrado o caso de peste suína. E aí